Observe quem curta o pagamento em dia, observe quem curta a tua mistalha, observe quem curta a livação do meu filho. Uma época não existe outra pessoa pra fazer. Ô prefeito 10. A gratidão que ele tá fazendo aí é a gratidão pelo amor. O amor de Deus, né? Tem muita gente que tem vez que não tem nem um café pra tomar bem cedo. É que ele continuou trabalhando desse jeito mesmo, cuidando das pessoas que precisam muito, né? Que nem eu, que eu tenho muito filho e outras mais. E eu tô muito agradecido eu com ele. Ele dá a cesta base, dá peixe, dá tudo em conta, senhor. Então a gente tem que reconhecer as coisas. Tem que reconhecer. Então fica aqui, Deus agradece mesmo a todos vocês que compartilham, a essa equipe maravilhosa que faz parte da administração presente do Rio. A ex-prefeito doutor Leonardo Chagui. É um trabalho maravilhoso e que tá chegando na cada família carente que tem necessidade. É bom. O prefeito merece, muito aplauso. O prefeito meu, porque isso aí ele chegou numa hora boa. E o que eu tenho mais é agradecer a Deus e a ele que tá fazendo isso por nós. A maior ação solidária da história da cidade de Pirapema, distribuindo mais de 10 mil cestas às pessoas carentes. E é isso que é a nossa administração pautada naquelas pessoas que realmente precisam. Ajudando na questão do alimento, que a gente sabe que nós enfrentamos uma pandemia terrível. E isso aqui é um pontapé inicial. É a maneira que o prefeito Fernando Coutrin achou para ajudar aquelas pessoas que realmente precisam. Ajudando na questão do alimento.